No Acari, o Menota pesadão, com pistola na cintura de granada e de G3 na mão Sete Menota, o Ennaip e o AK, quem tenta bater de frente, joga a bomba e começa a atirar Temos atitude e postura de bandido, ninguém entrou enganado, muito menos vagabundo iludido Se der o mole, pode crer, tu vai cair, vacilou seu comédia, pode crer que você vai sumir O que é o G3, o Thier não trepa nada, o do Brau e o do P.P.E. 3 e 3, emetente a jada Foi no Maraco, o AR, cantou bonito, depois veio o Castor No Amarelo, o AR, cantou bonito, o Castor e o Artilheiro, o Baqueano, com duas, quatro, cinco Porque no AK, o Menota pesadão No Amarelo, o Parafal, cantou bonito, o Castor e o Artilheiro e o Cantinho, com duas, quatro, cinco No AK, o Menota pesadão, com pistola na cintura de granada e de G3 na mão No AK, o Menota levadão, com pistola na cintura de granada e de G3 na mão Não tenta não, não tenta não, AK, o Amarelo e tu tá ligado, é a mesma conexão Não tenta não, não tenta não, AK, o Amarelo e tu tá ligado, é a mesma conexão E aí, dois pé do Dendê, é só coro com coça, moleque doido No AK, o Menota pesadão, com pistola na cintura de granada e de G3 na mão Sete Menota, o Ennaip e o AK, quem tenta bater de frente, joga a bomba e começa a atirar Temos atitude e postura de bandido, ninguém entrou enganado, muito menos vagabundo iludido Se der o mole, pode crer, tu vai cair, vacilou, seu comédia, pode crer que você vai sumir O que é o G3, o TIE não trepa nada, o Dubral e o do PPE, 3 e 3, emetente a jada Foi no Maraco, o AR, cantou bonito, depois veio o Castor No Amarelo, AR, cantou bonito, o Castor e o Artilheiro, o Baqueano Com duas, quatro, cinco, porque no AK, o Menota pesadão No Amarelo, o Parafal, cantou bonito, o Castor e o Artilheiro e o Cantinho Com duas, quatro, cinco, no Acari, o Menota pesadão Com pistola na cintura de granada e de G3 na mão No Acari, o Menota levadão Com pistola na cintura de granada e de G3 na mão Não tenta não, não tenta não A Cari é amarelo e tu tá ligado, é a mesma conexão Não tenta não, não tenta não A Cari é amarelo e tu tá ligado, é a mesma conexão Demora, dois P do Dengue, tu é foda, hein, moleque Obrigado, amém